O sol já se esconde no horizonte e eu me perco no vazio da solidão Lembranças são grilhões que me prendem no eco da tua voz, na dor do coração É o fim da esperança, do sonho que se foi, o amor se despedaçou, eu fiquei só Meu mundo desabou, eu não consigo esquecer, teus lábios estão cheios, meu desejo de viver As promessas que fizemos caíram no chão e eu me afundo em lembranças que não tem perdão A saudade é um lamento que não tem fim e eu me vejo perdido, sem rumo, sem mim É o fim da esperança, do sonho que se foi, o amor se despedaçou, eu fiquei só Meu mundo desabou, eu não consigo esquecer, teus lábios, teu cheiro, meu desejo de viver Minha noite é o manto que cobre minha dor, o silêncio é o grito de um amor que se acabou Eu fico na estrada, esperando um sinal, mas a estrada é longa e o caminho é fatal É o fim da esperança, do sonho que se foi, o amor se despedaçou, eu fiquei só O meu mundo desabou, eu não consigo esquecer, teus lábios estão cheios, meu desejo de viver Agora eu me despido do que um dia foi real, o amor se desfez, eu sou só um sinal De um tempo que passou, de um sonho que morreu, no fim da esperança onde tudo se perdeu O meu mundo desabou, eu não consigo esquecer, teus lábios estão cheios, meu desejo de viver